Portanto, o funcionário público pode escolher entre a ação penal pública condicionada à representação ou a ação penal privada. Os objetivos, a pena privativa de liberdade aplicada não superior a quatro anos para crimes dolosos. Preliminar de contestação. Não se fala mais em exceção de incompetência. A gente está autorizada a diferenciar ação de preços de bens e serviços oferecidos ao público. Obrigado.